Little Angel, em português Vamos brincar! Brinque, brinque no parquinho, no parquinho Brinque, brinque no parquinho, no parquinho Escorregando, balançando e girando Brinque, brinque no parquinho, no parquinho Ande, ande em linha reta, linha reta Ponha um pé depois do outro, depois do outro Caindo, caindo, eu fui parar no chão Boa, 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 não, 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 não Ajuda! 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 Zoom! Ando de patinete, patinete Zoom! Vou girar e desligar, desligar Eu pulo bem alto com todos meus amigos Zoom! Eu salto até voar, sim, voar Girando, girando, rapidinho, rapidinho Girando, girando, rapidinho, rapidinho Caindo, 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 eu fui parar no chão Boa, 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 não, 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 não Ah, me ajuda, me ajuda Olha o slime! Fazendo, fazendo um slime Um slime, fazendo, fazendo um slime Um slime, eu no meu laboratório vou brincar Fazendo um slime bem legal Bem legal Agora, vamos misturar, misturar Vai, virar um belo grude, belo grude Pop, pó, ai, não Veja o pesca boom Ai, me queimei e fez do dói Boa, boa Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Alô, resgate! Crianças em perigo, ambulância a caminho Vocês precisam de ajuda, de ajuda Então lá vem as ambulâncias, ambulâncias do bem Vamos resgatar vocês, esse é o nosso dever Estamos aqui pra ajudar, pra ajudar Seu dodói, vamos olhar, vamos olhar E seguimos para o hospital Pra cuidar bem de vocês, uma vez Pena tábua! Fique tranquilo, eu sou o doutor, sou o doutor Vou olhar o seu dodói, seu dodói Fazer exames e ouvir o coração Agora tudo está bem, tudo bem Vou curar o seu dodói, seu dodói Vou curar o seu dodói, seu dodói Com um curativo ou um remedinho Já vai pra casa descansar rapidinho Que bom que a ambulância chegou para ajudar Graças à ambulância e ao hospital, vocês estão bem Sim! Pare e dê espaço pra ambulância, pra ambulância Pare e dê espaço pra ambulância, pra ambulância Precisamos deixar ela passar Precisa chegar logo pra ajudar, pra ajudar Tchau, tchau! Obrigada, ambulância! Quero aquele ali! As rodas da ambulância Giram, 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 giram As rodas da ambulância Giram, 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 giram Com licença, tô passando! Come cuidado! Não, papai, me solta! As rodas da ambulância fazem zigue-zague, 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 zoom As rodas da ambulância fazem zigue-zague, zoom Pela cidade Motorista da ambulância Olha a estrada, olha a estrada, olha a estrada Motorista da ambulância Para, para, para ajudar Tá tudo bem agora A sirene da ambulância faz tinone, tinonino, tinonino A sirene da ambulância faz tinone pela cidade O motorista da ambulância pede licença Pede licença, pede licença O motorista da ambulância pede licença Para os carros Ops! Gil, vem comigo Todos na ambulância estão sãos e salvos Sãos e salvos, sãos e salvos Todos na ambulância estão sãos e salvos Está tudo bem Chegamos Obrigada, Joãozinho Ai, meu braço Tá tudo bem Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo Doutora Tio já está chegando Tinonino Tinonino A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinonino 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 Ali no meio do caminho Do caminho Do caminho Um amiguinho com o dodói Tinonino A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar O seu dodói Vamos tratar Tinonino Tinonino Olhe Vamos ajudar o Bingo Tinonino Tinonino Está tudo bem Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo A médica vai te ajudar Tinonino A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinonino 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 Socorro! Acho que preciso de um médico Está tudo bem Está tudo bem Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo Doutora Dio Está a caminho Tinonino Tinonino A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinonino Tinonino Está se sentindo melhor? Sim 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 Muito melhor Obrigado Obrigado A ambulância vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinonino Tinonino Tiãozinho Vai buscar o papai A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinonino Mamãe Isso vai ajudar Doutora Obrigada por me ajudar Doutora Dio E motorista Na ambulância Joãozinho Ai não, não O cachorrinho Está tão machucadinho Vem mamãe Me ajude Veja só O dodói Do cachorrinho Ai não, não O cachorrinho Está tão machucadinho Mas pode deixar Que a mamãe Vai ajudar E com amor O dodói Vai parar Joãozinho Pode deixar Vou consertar O dodóizinho Com atenção E carinho De montão A veterinária Entra em ação Não, não, não Nada disso Eu que sou veterinário Com cuidado E um beijinho Pra xará Do dodói Eu vou cuidar Tá bom Então Posso ser sua assistente? Joãozinho Escute o coração Fazendo tum-tum De emoção E então Já sabe o que fazer Pro cachorrinho Voltar a correr Ai, tadinho Não está bem Desta perninha Eu vou cuidar Com carinho Limita a atenção Logo, logo Ele vai sarar Bom trabalho, Joãozinho! Cheque o rosto Se está quente Pegue o termômetro Aí na frente Com amor E muito carinho Consertamos seu amiguinho Está frio Está quente Será que ele está doente? Com muito amor E tanto carinho Vamos cuidar Do filhotinho Se ele está Com um febrão Colocamos um paninho Para caminhar Eu vou levar Vamos, querido Dormir um pouquinho Dorme, dorme Filhotinho Ops, ops A perninha Vou precisar De uma ajudinha Vem, mamãe Que a perna caiu E o dodói E o dodói E o dodóizinho Dele abrir Pode deixar Pode deixar, filho Isso é um caso Para cirurgia Agora deixe isso comigo Com uma agulha Conserto tudo E não se preocupe Não vai doer Vai ser tranquilo Você vai ver Com cuidado Vou costurar E a perninha Vou consertar O amiguinho Logo vai agradecer Porque está pronto Para correr No rio em folha Obrigado, mamãe Joãozinho já está na hora De ir para o médico Doutora do Dino Doutora do Dino Vamos visitar A doutora do Dino Vamos, Dino Visitar a sua doutora Vai ficar bem lá Na doutora do Dino Oi, Joãozinho O dinossauro veio ver A doutora do Dino Ah, entendi Eu sou a doutora E posso ajudar Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Examino aqui Dou uma olhadinha ali Pra ver se está tudo bem Agora temos que checar A altura está perfeita E o peso também Aqui na doutora do Dino Tudo fica bem É sua vez É sua vez Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Está ficando alto E comendo muito bem Só precisamos ver Se está tudo bem Examine os olhos Examine os olhos E o coração Pra ver se está tudo bem Temos que examinar Os olhos estão perfeitos E o coração também Aqui na doutora do Dino Tudo fica bem É a sua vez É a sua vez Pra ver se está tudo bem Temos que examinar É o coração que faz Tum-tum Batendo assim no peito Agora vamos ver Se está tudo bem Umas gotinhas Umas gotinhas Pra ficar bem forte E não fica dodói O Dino fica forte O dodói não vai pegar Pra ficar saudável As gotinhas vai tomar É a sua vez É a sua vez Isso vai te proteger Agora é a sua vez Vou te dar Umas gotinhas E uma estrelinha É um super-herói Sem nenhum Dodói Você está crescendo muito Parabéns, Joãozinho O Dino também quer pirulito Olha, Joãozinho Um policial e uma bombeira Um policial e uma bombeira De verdade Não seria tão legal Poder ser um deles Quando você crescer Ei, olá pessoal Ah, oi amiguinho Você quer saber algo Que é o meu dever Eu ajudo no trânsito Eu sou um policial Você quer saber o que nas ruas Vou fazer Mantenho todos seguros Eu sou um policial Policial É o que sou Policial Você pode ser também Ao seu dispor, Joãozinho Venha comigo, Joãozinho Eu vou te mostrar Como se divertir Quando eu ouço o rádio Então é hora de partir Subo a escada com mangueira Eu sou uma bombeira Com meu caminhão Eu dirijo de montão Apagando incêndios Eu sou uma bombeira Bombeira É o que eu sou Um bombeiro Você pode ser também Viu? Ser um bombeiro É bem legal Ô, Joãozinho Eu contei que eu uso Um uniforme bem legal Você quer saber Como sopro o meu habito E o sinalizador Eu sou um policial O chapéu é bem legal E o rádio genial E um cachorro me acompanha Eu sou um policial Policial É o que sou Policial Você pode ser também Agora olha o meu uniforme divertido Gostou do meu chapéu E da máscara que uso E tenho essa lanterna Eu sou uma bombeira Um apito pra soprar E um machado pra abrir Meu cachorro me ajuda Eu sou uma bombeira Bombeira É o que eu sou Um bombeiro Você pode ser também O que você achou, Joãozinho? Hum, agora vou mostrar uma coisa Que você vai gostar bastante Meu carro é bem legal Com as luzes lá no alto Entre para passear Eu sou um policial Aperte o botão aqui E a sirene vai surgir Pisca, pisca e faz barulho Eu sou um policial Agora é hora de ver algo muito legal Escada bem ali E a mangueira bem aqui Elas ajudam nos incêndios Eu sou uma bombeira Aperte o botão A sirene vai surgir O caminhão já vai sair Eu sou uma bombeira Atenção, vale chamando Hora da ação Com licença, Joãozinho Temos que ir É uma emergência Tchau, tchau Tchau, tchau Policial É o que sou Um bombeiro Você pode ser também Então, qual você quer ser? Eu quero ser os dois